Me ligou dizendo que tá com saudade E que só mais tarde mata essa vontade Hoje eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar E me ligou dizendo que tá com saudade E que só mais tarde mata essa vontade Hoje eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar É, vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu vai gostar, gambar, pedir mais uma vez Seu rebolar, sentar, mais uma vez É, vai rolar mais uma vez Flashback com a minha vez Seu vai lembrar, gambar, pedir mais uma vez Seu rebolar, sentar, mais uma vez E tá feliz, faz velho, faz velho, faz velho E que só mais tarde mata essa vontade E que só mais tarde mata essa vontade Hoje eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar Quem falou que eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar Tu vai gostar, gambar, pedir mais uma vez Seu rebolar, sentar, mais uma vez Vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu rebolar, sentar, mais uma vez Seu rebolar, sentar, mais uma vez Vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu rebolar, sentar, mais uma vez Tu vai gostar, gambar, pedir mais uma vez Seu rebolar, sentar, mais uma vez Mais uma vez Flashback Flashback E aí, GG, salvamos? Salvamos, tô pronto Êêêêêê!